E o saci rodopiou, ventania na palhoça Cinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça Cinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça Coixinha são coisas que o olho não vê e que a alma pode enxergar São beteru e cachambô, toque no pé do joar É mistério a força de crer, fundamentos que vem de lá Bicho do mato some no breu, se escondeu no juremar O saci rodopiou, ventania na palhoça Cinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça O saci rodopiou, ventania na palhoça Cinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça Caboclo é, sabe a lenda da mata Caboclo, faz a bola de prata Lua e guarda meia noite, lua cheia a madrugada De feitiço e pagelança, faz-se a lenda Caboclo, vai, caboclo, sabe a lenda da mata Sabe a lenda ainda mata, caboclo, traz a bola de prata Lua e guarda meia noite, lua cheia a madrugada De feitiço e pagelança, faz-se a lenda encantada Oi de feitiço e pagelança, vamos que vamos E faz-se a lenda encantada, o saci rodopio Deu me roga lá na palhosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa O saci rodopio Deu me roga lá na rosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa Dê, dê, são coisas que o olho não vê E galva pode enxergar São peteiro e cachambu Toque no pé do joar É mistério a força de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mato some no breu Se escondeu no juremar O saci rodou Deu me roga lá na rosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa O saci rodopio Deu me roga lá na rosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa O que é o camoco? Vamos ver! Beleza! Salve a lenda, essa mata É o calo cantor Caboclo, faz a bala de prata O invar da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e paz de lança Agora é mais forte E o que é caboclo? Caboclo, vai! Sabe a lenda, essa mata Caboclo, faz a bala de prata O invar da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e paz de lança Faz essa lenda encantada Onde feitiço e paz de lança Galo cantou E faz essa lenda encantada O saci rodopio Venda ali a galalhosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa O saci rodopio Venda ali a galalhosa Xinha, xinha, bambiou Deu me roga lá na rosa Valeu, Galo Cantor Valeu, FM Dia Tamo junto Roda de amigos O sorte Venda ali a galalhosa Venda ali a galalhosa Venda ali a galalhosa